Oi pessoal! Oi galerinha! Estamos aqui, Lidia e eu. Pra quem não conhece a Lidia ainda, ela é sócia aqui da clínica. Nós já recebemos pessoas do Brasil inteiro e pessoas do mundo. A gente tem um monte de pacientes do Japão, aquele que você tem da Tailândia. Japão, Tailândia, Malásia e por aí vai, né? Então assim, e nosso foco foi de fato a gente criar algo específico mesmo. Então assim, hoje nós temos uma equipe especializada pra dar todo o suporte, né? Exatamente. Porque é diferente, né? É diferente. O atendimento é como se a gente estivesse aqui, só que com uma tela no meio. Mas nós precisamos fazer análise de vídeos, dar retorno pros pais de momentos desses vídeos importantes, dar relato dos minutos exatos, do comportamento específico, de como fazer esse atendimento com uma tela no meio. Exato. Então é uma equipe que tá treinada e especializada especificamente pra atendimentos online. Galerinha, nós teremos agora duas modalidades. Mar, conta pra eles. Então vai ser assim, olha só. Primeiro, a família entra em contato pra fazer um agendamento dessa consulta e nós fazemos a avaliação inicial, a entrevista inicial, entendemos a demanda e pedimos alguns vídeos específicos pra essa família. A família nos envia, nós analisamos os vídeos e marcamos um horário semanal, fixo, como se a pessoa viesse até o consultório, pra discutir os vídeos da semana anterior, se os nossos objetivos, nós vamos passar metas, plano de atendimento, objetivos, né? Perfeito. Pra equipe de vocês daí realizar tudo que a gente pedir. Então nós vamos montar e ensinar a fazer. Aí a equipe aplica e semanalmente nós verificamos se fizeram tudo que a gente pediu, se as metas foram atingidas e traçamos objetivos pra próxima semana. Como a Lidy disse, nós já fazemos isso há muitos anos aqui, mas agora nós treinamos uma equipe só pra fazer isso. E uma outra possibilidade é realizar supervisão de pessoas que moram longe. Às vezes a família vem pra gente atender uma criança especificamente, traz a equipe ou a gente treina a equipe daí. E às vezes só o profissional quer discutir casos dele, que também vai ter essa possibilidade agora de ser supervisionado pela nossa equipe online. Né, Lidia? Esqueci alguma coisa? Não. É mais ou menos isso, né? O importante é que agora famílias de todos os países ou estados vão ter acesso e as equipes também. Então nós vamos treinar equipes, supervisionar equipes, passar metas pra família. Tá tudo muito alinhado. E vocês, pra marcar, liguem aqui na clínica e já peçam aí com alguém da equipe da Lidy que vai atender vocês. Certo? Beijo então, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, galerinha.